Olá, terça-feira, 4 de junho, está no ar a segunda edição do nosso boletim online, o Tupi Conexão Redação. Vamos aos destaques hoje? O presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados para entregar um projeto de lei que pretende aumentar de 5 para 10 anos a validade da carteira de habilitação. A medida pretende também passar de 20 para 40 pontos o limite para o motorista perder o documento em um prazo de 12 meses. A iniciativa de modificar o Código de Trânsito Brasileiro é uma promessa de campanha de Bolsonaro. Agora adivinha qual foi um dos assuntos mais comentados hoje no Rio de Janeiro? Se você respondeu à virada de mesa no Carnaval Carioca, acertou. As escolas de samba que votaram contra a decisão de manter a Imperatriz Leopoldinense no grupo especial publicaram nas redes sociais mensagens de repúdio. A Vila Isabel e a Beija-Flô, inclusive, cancelaram eventos como forma de protesto. O Ministério Público vai à Justiça para tentar reverter essa decisão, alegando que um termo de ajustamento de conduta assinado com a Liesa foi descumprido, lembrando que foi a terceira virada de mesa em três anos. E olha que notícia boa, um grupo de estudantes brasileiros da cidade de Birigui, em São Paulo, venceu o torneio internacional de robótica realizado em Montevidéu, no Uruguai. Das oito equipes que representaram o Brasil na competição, seis saíram premiadas. E olha, estudantes de vários países participaram da disputa, entre eles da Alemanha, da França, da Itália, da Austrália. Parabéns, meninos! E nós temos também uma boa notícia no futebol. A nossa craque Marta entrou em campo hoje pela primeira vez, depois de lesionar a coxa esquerda, no dia 25 de maio. A Marta entrou, reapareceu no campo de treinamento, distribuiu abraços, sorrisos e todo mundo ficou feliz, né? Estamos há cinco dias da estreia do Brasil, na Copa do Mundo Feminina da FIFA. O Brasil estreia no próximo domingo, contra a Jamaica, na França, às 10h30 da manhã. E a Marta é um dos destaques da nossa equipe. Por hoje é só, eu estou aguardando a sua mensagem no Facebook, no YouTube, no site tupi.fm, eu leio tudo, viu? Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Tupi Conexão Redação. Eu espero você. Até lá!